Joga as mãos pra cima, São Paulo! Essa é a cara da minha Bahia! Quebre! 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 Fecha atenção, meu pulmão, que vai começar a quebradeira! Fecha atenção, meu pulmão, que vai começar a quebradeira! Um, dois, três, três! Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Que delícia! Olha o som da Bahia em São Paulo Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Jona pra cima, vambora São Paulo Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebradeira Deixa bater, que tá gostosinho Deixa bater, que tá gostosinho Um, dois, três, desce Quebra, 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 Que Chama-me, chame, chame, chame Chama-me, chame, chame Isso é Bahia, gana, gana Isso é Gap, chame